Agora, olha só esse flagrante que foi feito lá na praia de Maragogi, no litoral norte de Alagoas. Um perigo. Uma criança desavisada se afastou muito da praia, mas teve a sorte de ser orientada por um profissional que passava na hora. Veja só o vídeo. Teu pai deixou tu vir pra cá, foi? Sim. Sozinho? Sozinho? Oi? Ô! Ô, onde tu tá, rapaz? Não, me esquece. Onde tu tá? Tu tá no meio do mar. Vê, a maré tá enchendo. Tu ia caminhando pra rodar pra praia agora, não foi? Ô, bicho, tá tudo fundo, pô. Ó, onde é a praia aí? Ó, onde a praia é pra onde a gente tá aqui. Ó, aqui é o banco de aré, onde a água já tá nessa... Ali é o canal, pô. É tudo fundo, como é que... Ó, olha a distância da praia. Ó, a distância da praia pra onde ele tava lá. Ó. Lá em cima da rua, gente. Já vem nadando, dá pra cá. Como é que nada? Minha gente, que flagrante, preocupante, mas também importante pra gente ver como é que as coisas acontecem. Então, tá a criança que não conhece a região, tá achando tudo belo, tá encantado, tá de férias, não tem noção do perigo. Vai se afastando, se afastando. E é como o profissional aí falou, não foi o bombeiro que fez esse alerta, tá? Era um profissional que estava na hora, percebeu a situação errada e quis mostrar pra criança o perigo que ela corria. E também pros pais, né, que nessa hora não estavam fazendo a devida vigilância aí desse menino. Então, se tem ali uma área mais profunda, né, tem o banco de areia, mas tem alguns valões por onde ele poderia descer e não sair mais. Lembrando que a coisa de 10 dias, a gente estava aqui noticiando a morte trágica de dois irmãos, né, que também foram, se afastaram, né, Foram conhecer a região ali de Corais e não conseguiram voltar, muito provavelmente morreram afogados. Dois irmãos, inclusive, que eram naturais, né, de Sergipe, foram enterrados lá. Uma tragédia, há poucos dias noticiávamos isso aqui. E agora esse flagrante lá em Maragogi, desse menino, é realmente preocupante, né, o vídeo traz uma certa aflição. E o mar de Maragogi, por ter vários bancos de areia, se torna raso demais, né, bem raso, com a maré baixa. Mas quando a maré sobe, pode ser transformado em uma perigosa armadilha para crianças e também para quem não sabe nadar. A gente lembra esse caso triste que foi, inclusive, no dia 17, né, desses irmãos que estavam afogados lá na praia de Peró, morreram afogados. Olha, gente, a família desavisada se afastou demais da costa e ainda com a maré baixa. Um caso triste que a gente acabou de lembrar no Cidade. Dia 25 de julho, inclusive, é o dia mundial da prevenção em afogamento. E durante toda essa semana, o Corpo de Bombeiros vai fazer campanhas de conscientização. O Alan Garcia, ele vai ao vivo falar como é que vão ser feitas essas campanhas. Boa noite, Alan. Oi, Beatriz. Boa noite para você mais uma vez, para todo mundo que está aqui com a gente. Mostramos aí agora, né, você mostrou um vídeo de uma criança no meio do mar de Maragogi, sozinha, e ainda bem que surgiu esse homem. Semana passada, mais um relato, só que aí trouxemos a morte de dois irmãos. A gente sempre mostrando esses afogamentos em áreas comuns, no rio, no mar, na lagoa. Às vezes, a gente esquece de falar dos afogamentos que acontecem dentro da piscina, no condomínio, na nossa casa. Na bacia, às vezes, uma criancinha bem bebê, acontece também. Quem fez esse alerta para mim foi o sargento aqui do Corpo de Bombeiros, Rafael Brandão, que vai conversar com a gente agora. Sargento, a gente fala muito, né, do afogamento na praia, na lagoa. Às vezes, esquece que acontece em casa também. Faz parte do alerta da campanha de vocês nessa semana. Boa noite para o senhor. Boa noite, Alain. Boa noite, Beatriz. Boa noite a você que está nos assistindo. Hoje, uma data especial, 25 de julho, é o Dia Mundial de Prevenção ao Afogamento. Como o Alain iniciou aí, vocês assistiram, essa questão lá em Maragogi hoje, que foi uma prevenção, né? Evitou um afogamento a atitude do pessoal da embarcação, que avistou e foi lá e salvou aquela criança. E aí, hoje, o mundo para para falar sobre prevenção ao afogamento. Prédios públicos, monumentos históricos, estão iluminados de azul para chamar a atenção disso. O afogamento é uma tragédia que, hoje, por ano, mata 230 mil pessoas. Aqui no Brasil, um brasileiro a cada 16 minutos morre afogado. E, como o Alain falou, esse afogamento não está só lá na praia, onde, às vezes, vai ter a presença do guarda-vidas. E a gente também chama atenção para a questão em casa, prevenção em casa, piscina, cerque a sua piscina, saiba a questão da profundidade quando você chegar num clube. E chegou na praia, o primeiro alerta que eu vou fazer é procurar o guarda-vidas. Ele vai orientar para que a população saiba o melhor local para banho e para que essa diversão não se torne uma tragédia. A gente vai estar lá, não vai estar em todas as praias. Então, em praias que você não avistar um guarda-vida, procura a população local, como esse rapaz da embarcação pôde fazer essa atividade de prevenção e pôde salvar uma vida, porque uma prevenção é uma vida salva. Sargento, nesse momento que nós estamos, a nossa quadra chuvosa, então a gente tem aí vento, tem a chuva que deixa o mar mais revolto, a lagoa também. Que cuidados a gente deve ter? Isso influencia também no banho de piscina? Isso, essa questão da quadra chuvosa, né? Muita gente pensa que vai ser uma baixa temporada, que as pessoas não vão procurar o lazer em água por conta da chuva. Mas isso não é verdade. O nosso Nordeste, por mais que tenha chuva, mas no final de semana sempre vai aparecer o sol e a população sempre vai procurar a praia. Mas também nesse período, a nossa maré muda, o nosso mar fica mais revolto, os rios ficam mais cheios. Então a população tem que estar sempre alerta para isso. Então aquela frase de água no umbigo, sinal de perigo, ela sempre vai ser válida. Então vai entrar no mar, vai entrar no rio ou até mesmo na piscina, procura sempre estar com a profundidade segura. E para as crianças vale o alerta de que o responsável por aquela criança deve estar sempre à distância de um braço. Porque a criança, o nome já está dizendo, é o responsável. Não é o guarda-vida que está na praia, é você que levou a criança, que é o responsável por ela. A gente está ali para orientar e você está ali para guardar a sua criança. Foi, digamos que seja um caso semelhante a essa criança que a gente mostrou agora, que foi encontrada ali no meio do mar de Maragogi. Ou seja, se distanciou muito do responsável. Não sabemos quem era o responsável, mas se afastou bastante. Bastante. A criança foi localizada lá nesse caminho de Moisés, que a gente está tão famoso aqui nas nossas praias. Então essa criança foi para longe, com o sentimento do pai ou não, não sei, mas naquele momento ela estava sozinha. Então o pai, naquele momento, não teve a responsabilidade com a sua criança. Hoje, dia 25, então temos o início dessa campanha, a campanha durante toda a semana, para a gente alertar, chamar a atenção para o cuidado quando a gente estiver perto da água, no mar, na lagoa ou na piscina, não é, Sargento? Justamente. A campanha está aí, o dia 25, é o marco, o Dia Mundial de Prevenção e Afogamento. E o lema desse ano é, qualquer um pode se afogar, ninguém deveria. Então está aí, os prédios estão pintados de azul para chamar a sua atenção. Então, a prevenção nunca vai ser demais. Perfeito, Sargento, muito obrigado pelas informações do senhor, sucesso aí nessa campanha. Ficar mais atento quando a gente for tomar um banhozinho de piscina, Beatriz, um banhozinho de mar, na lagoa. Estar com a criança, principalmente, cuidado redobrado, né? Eu falo até da bebida, gosta da cervejinha, toma, mas não para, sem exagerar, você vai estar ali tomando conta de uma criança, então não dá para passar do ponto.